São Paulo paraquedismo, vamos lá atrás do Kleber, próximo passageiro E aí, Clebão, beleza? Tudo bem? Hoje é céu de brigadeiro, hein? Hoje vamos que vamos, sem vodka... Sem vodka, hoje não estou bem, mas na volta eu vou tomar Entendeu o treinamento direitinho? Tranquilo Até eu tomo com você na volta Eu estou bem, então vou levar o Kleber, São Paulo paraquedismo Vamos voar agora, vamos para cima E aí, apaixonado? Guarda lá... Abaixa aí É uma passeada, tranquilidade E aí galera Vamos galera Impressão total agora Tá louco aquilo? Sumiu! E aí 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 Cleberão, parabéns pessoal! Conta aí Cleber, como é que foi a aventura? Rapaziada, experiência muito boa, não tem coisa melhor, não tem coisa melhor, espetacular, não tem nem o que falar! Parabéns pessoal Cleberão, agora é hora de fazer o quê? É nóis meninos, agora eu vou tomar uma vodka daquele jeito, certo? Demorou? Então fechou! Tchau!